Ela falou que ela não foi, como que é? Ela não quis sair porque ela quis dar chance pra outra menina lá. É, que ela ficou com pena? É. Ela veio dançar comigo, a melancia saiu. Lembra da mulher melancia? Saiu. Aí eu precisava botar uma outra fruta. Não existe mulher fruta. Aí eu achei a Ellen. Um amigo me apresentou. Aqui a Ellen. Aí a gente não tinha, não existe nome, mulher moranguinho. Aí traz ela pra ir conhecer, quero ver ela dançando, caramba. Aí a gente viu ela dançando. Aí ela foi com uma calça que tinha um desenho de morango. Mas ela falou que ela já tinha o nome já. Mas ela já tinha, mentira. Ela falou que tinha. Tudo mentira. Só que eu era tapado, porra. Eu tava começando a entender o que era aquilo. Eu não tinha essa porra. Ah, contrato, cara. A gente fez um contrato lá, que na época era meu empresário que fez. Deixei, deixei. Qual o nome que a gente vai botar nela? Aí falamos, vamos botar mulher moranguinho, porque ela tem um morango aqui. Tá bom. Eu vou comer, cara. Deixa o pão. O que que ela fez? Como eu tava muito hypado. Você não vai deixar o pão aí? Ela correu e registrou o nome, tá ligado? Sem eu saber, pô. Foi lá e registrou. E eu nem sabia. Ah, tem que registrar nome. Era tapado, cara. Aí ela, pum, registrou o nome e ficou dançando comigo. Até ela pegar o hype. Quando ela pegou o hype, que aí começou proposta de revista pra ela posar. Que aí ia entrar o dinheiro. Se ela era nossa artista, ela teria que dar uma porcentagem. Claro. O que que ela fez? Do nada. Decidiu sair. Quero sair. Foi lá com o cara. Conversou com a minha mulher na época. Ah, mas por que tu quer sair? Não, não. Quero. Não dá mais o caramba. E falou pra minha mulher que eu tinha caso com outras mulheres. Cara, botou um terror, mano. Eita, pô. Botou um terror. Aí, o que aconteceu? Ela saiu. A gente com um monte de... Tipo assim, imagina. Mais uma pancada de shows com a passagem dela comprada. Tem que falar pro contratante que tem que voltar a passagem. Cê sabe o trabalho que dá, né? Tá doido. Maluco. E ela sumiu. Passou mais... Um mês, mais ou menos. Ela já apareceu como artista. Mulher moranguinho. Estourada, fazendo show na Angola. Vou lembrar disso, hein? Que cê guardou, pô. Aí, eu... Ah... Ah, desculpa, amor. Tinha ido comigo pra Angola uns meses atrás. Eu não tô conseguindo. Como dançarina. E de repente, como que estourou, pô? Vai tocar a fita. Quai, seu app de vídeos curtos.